E fala aí pessoal, beleza? Aqui é o Matheus, falando diretamente da Otisplanet e tamo aqui pra mais um vídeo. Bom, estamos aqui pra continuar o nosso modo carreira treinador com o Tottenham, certo? Hoje, se eu não me engano, a gente tem Liverpool, tem PSG, meu Deus do céu, mano, sério, hoje a gente tá ferrado, mano. Hoje tem muita coisa difícil pra jogar, então vem com a gente e vamos ver o que a gente consegue fazer, certo? Bora lá. Bom, pelo que eu tô vendo, é isso mesmo, a gente vai ter o Liverpool, a gente vai ter o PSG, a gente vai ter o Burnemoth e a gente vai ter o Crystal Palace. A parte ruim é que a gente vai ter PSG e Liverpool, a parte boa é que nosso time parece que tá engrenando, então assim, pode ser que a gente saia bem. Visto o jogo que a gente fez contra o City lá em cima, parece que não, mas eu vou preferir confiar que sim, tá? Então a gente vai enfrentar o Liverpool pela Premier League, né? Obviamente o PSG ainda não perdeu na Champions, tá? Vale ressaltar isso. O PSG tá insano, né? 4 jogos, 4 vitórias pros caras, os caras não perdem, insanamente. E o Liverpool tá em oitavo colocado na Premier League, porém é o Liverpool, né? E eu não vou menosprezar os caras, eu não vou chegar aqui falando, ai, ó, tá em oitavo colocado, é ruim, não. Nem eu não sei de nada, irmão. Vixe, a gente teve uns malucos convocados pra seleção aí, hein? Bom, chegamos aí pra esse jogo, espero que os meus jogadores que estão... Calma aí, o PSG perdeu ali, ou o PSG ganhou? O fim do jogo em Paris e em German, aí o Bayern de Munique terminou. Acho que o Bayern ganhou dos caras, hein? Vamos ver isso aqui. Ah, mas aquilo ali já é outra... Ah, então aquilo ali já é outra notícia já. Que eu acho, então, que o PSG ganhou. Não, pera aí. De quando que é essa notícia? Porque aqui o último confronto do PSG foi contra Juventus, que eles ganharam. Contra o Bayern Levin que os seres ganharam. E eles continuam aqui com 4 jogos, 4 vitórias. Não entendi, não entendi. Aquela notícia ali me enganou. Bom, esse daqui é o time do Liverpool. Eles estão... Mano, não sei. O Eder Militão tá ali no banco. Eu acho que ele joga no lugar daquele Gomes, hein? Balder... E é isso. Acho que o time que tá ali escalado naquele... Naquele campinho é o mais próximo da realidade mesmo, viu? Porque no banco não parece ter ninguém melhor pra entrar no lugar do Gakipo, por exemplo. Do Luiz Dia, do Kiesa. Só o Militão que eu acho que pode jogar e talvez o Balder. O Rabiot pra mim não joga. E o resto aí também não. Cara, destruíram o Liverpool, hein? Nossa. Mas como eu não sou o Liverpool, eu não tô nem aí, né? Eu sou o Tottenham. Vou até mudar meu uniforme aqui. Fica com meu uniforme branco. Brabissimamente brabíssimos. E bom, de resto, você já conhece esse time, né? Não precisa ficar aqui mostrando pra vocês o tempo todo, explicando o time. Você já conhece. Time base de sempre. Uma coisa que você sabe também, mas normalmente você finge que você não sabe, é que deixar o like me ajuda muito aqui. Cadê o like, irmão? Deixa o like aí. Se inscreve no canal se não tá inscrito. Ativa o sininho da notificação se você ainda não ativou pra você receber os próximos episódios. Não esquece que você pode se tornar membro aqui do canal. Então, se torne membro aí que você ajuda demais o canal. Me segue nas minhas redes sociais. Se inscreve no Twitter, vai estar na descrição. E também no meu WhatsApp. Lá pelo meu WhatsApp eu sempre aviso quando tem vídeo novo. Sempre converso com vocês. Falo, pô, rapaziada. Dê essa moral pra nós aí. E tamo junto. O que mais quer falar? Falei já dos membros? Você pode se tornar membro aí e ajudar muito o canal. Mas, mano, você recebeu vídeo antecipado e tudo mais. Então, cara, vale super a pena. Recomendo muito. Tamo junto. Então, é isso. É Liverpool. É Liverpool. É Liverpool. Nossa, que golaço que eu tomei, mano. O jogo mal começou e já tomei um baita bom gol desse. Ah, nada a ver, mano. Nada a ver. Nada a ver. O jogo nem começou direito e já tomei um golaço desse. Para empatar essa bagaça. Vamos. Existe um sonho. Dá pra voltar ainda. Dá pra voltar pra partida. Calma, calma. Calma, calma. Belo gol do Barella. Diga-se de passagem. E aí a gente vê a irritação do treinador vendo o time levar o gol de empate, Vilani. É. Mas daqui a pouco vai ser o gol de virada, tá? Aguardem. Ando. Bola pro Neymar. Pra pular a frente do placar. Vamos, vamos. Caraca, não. Aparece a defesa. Fecha o ângulo. Vem os Spurs. Escanteio. Tentando a rédea do placar. Não passa. De bike. Caraca. Tamo jogando muito, rapaziada. Foi essa, Carrioba. É, foi feia. Foi feia nada. Vem ter tentado alguma jogada mais simples. O nosso time tá querendo, viu? Ai, o que foi isso, Cristiano Ronaldo? Ah, peraí, mano. Que isso? Ah, os caras não tavam merecendo esse gol, não. Não mereceram esse gol. Caralho, os malucos não jogando nada, mano. Aí, chutam. Ah, mano. Ah, eu desmotivei, mano. Meu time mil vezes melhor do que os caras na partida. Os malucos chutaram no gol e fizeram. Ah, mano. Ah, já fiquei triste aqui. Fiquei triste. Vem com a bola, se quiser, passa. Vai, ganhando o campo, Tottenham. Cristiano Ronaldo! Vamos! Vamos! A fera! O homem! Uma máquina! Uma besta enjaulada! Olha lá, toma. Mandando joinha pra torcida. Vamos rever por outro ângulo. Ficou no mano a mano e não quis nem saber. Encheu o pé. Tá certo! Com a assistência do Ney, tá? Olha lá. Olha o Ney. Olha o tapa do homem. O Neymar tá jogando futebol, tá? Diga-se de passagem. Bora. Deixa eu ver o que a gente tem pra mudar nesse time aqui. Eu vou colocar outro zagueiro. Ok. O Neymar já tá cansadão. Vou colocar o som. Eu vou colocar o Vélez pra jogar. Meu mano Vélez vai resolver esse jogo. Movimentação na benda do campo. Substituição. Quem entra? Clação interrompida. Agora o placar de momento. 2 a 0. Bom toque. Tem potencial pra desempatar. Atenção. Fala! Barella é o nome do jogo. Pra virar. Caraca o Barella hoje? Deixa uma gota de suor pra vencer o jogo. Ele viu o artilheiro hoje, hein? Um golaço de troca de passes. Jogada de entrosamento que envolve o adversário. Valorizaram bem a posse de bola. Rodaram até encontrar o espaço pra finalizar. Ele tentou dar o passe pro Vélez, mas não deu. A bola voltou pra ele e ele fez. Porque o bichão tá expirado hoje. O bichão tá com tudo. Vamos pro jogo. Tem mais bola pra rolar. Fim de partida dramática. Tão na frente. Mas não pode bobear. Quero ver. Ia ficar triste se eu tomei esse gol. Caraca, os malucos tão marcando o legal aqui. Gui Vardial. Cabeçou pra fora. Acabou. 3x2. Baita jogo, hein? Que jogão. Eu acho que o segundo gol dos caras. Foi injusto. Não acho que eles estavam merecendo o gol. O primeiro pode até ser que vai... Pá. Jogaram ali no comecinho do jogo. Pegaram a gente meio desatento ainda. A gente só pode elogiar muito a participação dele na vitória de Vila. Mas o segundo gol completamente... Mano, os caras estavam sendo engolidos. Engolidos. Os caras estavam sendo amassados. Fizeram o gol na sorte. Na minha opinião foi na sorte. Tá. Agora o bagulho vai ser Champions League, PSG. Os caras que não perdem, tá ligado? O que é isso aqui, cara? O que é isso aqui? O que é isso aqui, cara? Ó, os times da semana. Tem Cristiano Ronaldo, Barella e Kimmich. Brown demais. Ó, os caras vêm de uma sequência, onde eles só ganham. Né? Basicamente é isso. O time dos caras, eu acho que não vai ser esse time que vai entrar. Eu acho que, logicamente, muita gente ali vai. Tipo, Marquinhos, o Barcolar e tudo mais. Mas tem muita gente ali no banco que dá pra jogar também. Tipo, Colomoni. Colomoni acho que vai jogar, hein? Ô, mas que baita time que montaram, hein? Acho que finalmente, finalmente o PSG se acertou, hein? Tenho medo disso. Bom, rapaziada. O time que vai jogar essa partida é esse aí. Deixa eu personalizar o uniforme. Porque, né? Já apareceu, inclusive, o Cristiano Ronaldo. O Mr. Champions, né? É. Veja bem. O homem vai ser... Meu Deus. Bora. Bora, não. Sem pensar muito. É porque, tipo assim, eu ia falar assim. Ah, o PSG não tem tradição na competição. Mas é nós que tem, então, né? É o Tottenham que tem. Dela? Ué. Para falar, para falar francês, tem que parecer que você está com algum catarro na garganta. Para falar francês. Que idioma bobo, hein? É Paris Saint-Germain. Contra o Tottenham. Para falar francês. É assim que fala francês. Jogão nessa fase. Um bom resultado nessa rodada. Quero ver é para fazer o... Cristiano Ronaldo, Mr. Champions. É o homem. A máquina. Ah, ele fez... Eu achei que ele ia fazer o sul. Um placar aberto. Ah, não, né? Olha no replay. Foi uma enfiada de bola excelente. Com consciência. Olha no replay. E dessa distância aí, claro que o CR7 não ia deixar barato, né, Vilani? É, lógico. Ficou fácil para ele. Ficou facinho. Deve ter ficado bem facinho mesmo. Deve ter ficado. Bom, deixa eu voltar a minha câmera. Bora. Eu gosto de tirar a minha câmera agora para poder... Quando é comemoração dos caras. Porque às vezes eu uso a comemoração deles para... Para fazer alguma coisa, né? Alguma imagem promocional aí dos caras. Meu Deus, eu perdi o ângulo do chute com o Ney. Agora! Vamos! O Neymar joga muito, tá? Quem não gosta, que me desculpe. Mas o Neymar joga a bola. Quem não gosta do Neymar, que me desculpe. Mas o Neymar joga futebol. E não tem jeito. Vou até voltar a minha facecam aqui. Bora. Ai, foi lei do ex, né? Do Ney. É, verdade. Tinha esquecido desse ponto. Tá com o faro de gol apuradíssimo. Nossa! Ah, onde que eu perdi a bola, mano? João das neves, mano. Eu tomei gol literalmente para o Jon Snow. Quem assistiu Game of Thrones vai entender essa. Não é meu caso. Eu nunca assisti. Mas eu sei que existe um cara lá com esse nome. Meu Deus. Caraca, os malucos marcam muito bem. O Vicário. É isso. O PSG veio para o jogo. Droga. Asnésio. Ah, mano. Que mentira. Eu tomei o empate desses caras. Eu abri 2x0 e tomei o empate dos caras. Ai, mano. Na moral. Não é possível, mano. Não é possível isso. Não é possível que eu to vendo isso. Não é possível que eu to vendo o Cristiano Ronaldo e o Neymar fazendo gol na Champions. E eu não to ganhando. Não é possível isso. Não é possível. Contra-ataque. Estou de olho. Quero ver. É para fazer. Vamos. Que óculos. Toma. De corte do jogo para eles. Retoma uma ponta. Retoma uma frente. E foi a assistência do Neymar, eu acho. Se o jogo for justo Vai contar com uma assistência do homem O Caio Ribeiro falou Bola enfiada do Neymar Se o mundo for justo Eu comemorei Bora Ih caraca, que isso? Sai daí Ó, vai ter as substituições aí O time vai dar uma oxigenada Lá vai o som Gióqueres Som Aí é os Boa Acabou Acabou Árbitro encerra Vitória do Tottenham Foi aquele típico jogo decidido no detalhe Guga Isso aparece nesse placar apertado Ah, eu coloquei pra fazer entrevista de novo Vai travar Meu Deus do céu Vou perder todo o meu progresso Mano, tô pensando em fechar e abrir meu jogo de novo aqui, mano Tá dando umas travadas estranhas o jogo E eu tenho certeza que é o jogo, mano Porque quando eu fui abrir ele a primeira vez aqui hoje Ele travou Fechou Aí depois eu abri ele de novo Então eu acho que tá tendo algum problema no jogo Então eu vou fechar o jogo Vou abrir de novo E a gente já vem pra jogar com o Tubarne Moth Certo? Então peraí Bom, voltamos Estamos aí Bora, vamos ver se agora para essa travação sem sentido Gióqueres 22 gols 9 assistências Até aqui Cristiano Ronaldo 13 gols 7 assistências Ó o Neymar com 14 assistências E 4 gols 14 assistências é bastante coisa Barella tem 8 assistências Rafinha 5 Interessante Nosso time tá bem Tipo assim, começou mal Mas agora está bem Ó O time que a gente vai jogar contra aí O Burnie Moth Olha só Não vem legal não, hein 3 derrotas seguidas Mas aquele negócio Eu acho que esse time É os mais perigosos Mal com o Evan Nilsson O que a gente vai tomar gol do Evan Nilsson é de certo Então assim Pelo menos 2 gols não é pra eles vai fazer Porque um não é vai tomar Joguinho em casa E eu vou colocar o Bentancur aqui novamente Como eu sempre venho fazendo E bom De resto É isso aí Não tem muito o que fazer não Bora Eu quero ver gol O artilheiro da Premier League É Duvido se eles mostram todos os detalhes Bora Meu nome é Gustavo Milani Estou aqui com o Caio Ribeiro Para comentar o jogo É a Premier League invadindo a sua tela Vamos acompanhar de perto mais um jogo É Tottenham Boa Neymar Eu realmente estou esperando ver um bom jogo hoje Finalmente a gente está vendo uma versão Top do Neymar E uma mais ainda do Guiocris E uma mais ainda do Guiocris Aí É o artilheiro da competição que vocês queriam ver marcando Vale a pena rever esse gol Que tapa do Rafinha É o Guiocris Mano Um dos gols mais fáceis do Guiocris Minha nossa senhora Foi só comemorar Foi só comemorar Bizarro Confirma Então confirma Faz o que você quiser Saiu o primeiro gol do City Anota lá que é Ah, mas City Chelsea também não serve para nada, hein Foi de cabeça sem medo de ser feliz E mandou bem demais na jogada Putz, achei que ia sair mais um do Guiocris Eu quero ver gol Eu quero ver gol Você quer nada, Gui Ih, caraca Passei que nem um otário Que golaço que eu tomei Ah, mano Eu fui otário Eu fui otário Eu fui otário Eu fui otário Nessa marcação aqui Nesse contra-ataque Eu achei que ia acertar o carrinho Passei que nem um trouxa Os caras vêm de três derrotas seguidas, mano E vão vir atrapalhar minha vida Que massa Não é possível Mano, não é possível um bagulho desse É só comigo, mano É só comigo que um bagulho desse acontece É impressionante Não, não é possível Quantos minutos a gente tá? 58 Vou dar uma segurada na substituição Vamos Guiocris E mais uma assistência pro Neymar Agora sim Que assistência do Neymar, Guga Olha no replay como ele enfia essa bola E no mano a mano não ia desperdiçar essa chance, né? Bateu firme, com força E depois foi só correr pro abraço Depois foi só correr pro abraço E quem gostou demais foi o técnico, Guga Com um gol de vantagem A vitória fica bem mais perto agora Olha a festa dele Bora 17 gols em 13 jogos de Premier League Hum, cara Deixa eu dar uma oxigenada nesse time aqui Nossa, o zagueiro aqui já tá quase morto Ih, caraca Travou, travou What the fuck, meu? Oh, nada a ver Nada a ver Perdi a partida, mano Olha lá Eu vou simular essa partida aqui Tô nem aí Vamos ver se meu time consegue ganhar Eu vou trocar aqui Colocar o Ben Tancur Simular partida Ah, era pra me ter colocado simulação rápida, né? Mas simular partida aqui Vai ficar mó enrolação Tem como simular já logo tudo, não? Aqui, ó E para o resultado 3x1 Giochires fez 2 E o Neymar fez 1 Não, perfeito, perfeito Tomamos o gol do Evan Wilson, né? Que eu falei que ia tomar Tá ótimo Eu não vou jogar esse jogo de novo, não Olha o Neymar Neymar continua a impressionar A estrela do Spurs lidera a Premier League em assistência São 10 assistências em 13 jogos, mano Caraca, Neymar Pura elegância E a gente vai ter o Crystal Palace aí pra encerrar, né? Aos melhores da semana Me surpreende o Neymar não tá aparecendo ali Tudo bem Bom, esse daí é o nosso adversário pra hoje Vem de duas vitórias seguidas, né? Deve tá com a confiança lá em cima Mas A gente é a gente também, né, paizão? Mano, o ruim é que a A distância pro City tá cada vez maior Que bizarro, mano Como é que pode? Eu tô empatado com o Aston Villa Tipo, um lonjaço do City O Giochires é uma maldade de jogador, né, mano? São 17 gols pra ele em 13 jogos 17 gols E o Neymar lida em assistência com 10 E logo em seguida atrás dele É o Cristiano Ronaldo com 7 E depois tem o Esboslay com 6 Então assim Cristiano Ronaldo tá O Neymar tá na posição confortável ali De lida em assistência O Haaland só tem 9 gols, mano Giochires muito gênio Bom, então o bagulho é o seguinte Vamos pra esse jogo aí Deixa eu mudar os uniformes aqui, né Porque, enfim Ah, dá pra ele jogar com esse uniforme preto aqui, ó Da hora Esse uniforme é bonito, hein? Jogar partida Partiu Partiu jogar partida Tá aí o artilheiro O assunto do momento Olha quem a gente tá mostrando Olha quem a gente tá mostrando É o artilheiro do campeonato Que moral, hein? Fala, galera Boa noite Imagens ao vivo do céu Hurst Park Aqui direto de Londres O seu Hurst Ou o meu Hurst? Eu sou o Gustavo Vilani E o Caio Ribeiro Tá aqui comigo Colado na cabeça Pra comentar o jogo Emoções da Premier League Ao vivo Vamos acompanhar os lances Bolão do Barrela Pro Guiokeres Chutou Nossa, o goleiro na ponta dos dedos Que isso, mano Sensacional Elasticidade pura Bloqueia Ainda tem perigo Ixi Bentancu tá machucado Recupera uma bola Já tem ataque Esse é Rafinha Guiokeres Subiu Eu vou substituir, mano Bem tanto Olha lá Sentiu 25 minutos do primeiro tempo Eu já tive que queimar Uma substituição Que situaçãozinha, hein? Opa Boa bola do Neymar Boa bola do Neymar Guiokeres Neymar mais uma assistência O Guiokeres mais um gol Calma, Caio Ribeiro Calma Que papo é esse, amigo? Ele chutou literalmente colocado E guardou Muita vibração na área técnica E com justiça Gol do empate Que muda a cara do jogo Vamos buscar Vamos buscar Tem nada perdido Tem nada perdido O bagulho tá 0x0 Vamos Fim Nathalia Lara O primeiro tempo Valeu Bora Cel Hust Park Varela Cristiano Ronaldo Bateu de tri Bela Bolaço Bolaço Ô, bela jogada do Barella Com o Cristiano Ronaldo Olha o replay Que grande enfiada De bola Na medida Eu queria destacar Também a qualidade Do Cristiano Ronaldo Pra criar o espaço E concluir Mesmo com a opção Que nojo Que nojo Tal do Cristiano Ronaldo Essa trivela aí Ele aprendeu com o Quaresma É Opa Kemi Chibarela Cristiano Ronaldo Que chance Guiokeres Bateu pro goleiro Defesa Aça Acabou 2x1 Pra nós Vencemos Fora de casa Não, tá bom Tá bom Tá bom Atleta Contundido Bintangu Vai ficar fora Por 5 dias Ai, ai A gente vai enfrentar O Aston Villa Que é o nosso O time que tá brigando Com a gente ali Pela segunda colocação Aí a nova joga Outros caras Seria importante A gente ganhar deles Porque Se a gente ganha Do Aston Villa A gente abre Uma vantagemzinha Pelo menos a gente não fica Nessa palhaçada Porque mano A nossa preocupação Tem que ser com o City Tem que ser com o City Porque tá acima da gente Não quem tá abaixo da gente Então a gente deveria ganhar Esse jogo contra o Aston Villa Pra gente ficar relaxado Mas os caras tão vindo Numa sequência insana Então também não sei, né Nossa, a gente vai ter A gente vai ter uma sequência Difícil A gente vai ter o Aston Villa Que querendo ou não Vai ser um baita jogo Um jogo importante Depois a gente vai ter Jogo pela Champions Contra o Slavia Praha Aqui não é que o jogo Vai ser difícil Mas é um jogo importante É um jogo fácil desse Que a gente não pode deixar Ponto escapar Tá ligado? Porque a gente vai precisar Desses pontos lá na frente Depois a gente vai ter O Brighton Pela Premier League E a gente termina jogando Pela Carabao Cup Contra o West Ham Esse jogo vai ser difícil Porque quando é jogo Eliminatório assim Não tem gracinha, irmão É poucas ideias Quarta de final já, tá? Ninguém quer perder aqui Jogo de Copa é diferente, mano Jogo de Copa é diferente Não adianta Pode ser qualquer time aqui Podia ser qualquer time Jogo de Copa é diferente Não pode dar mole aqui Então é isso, rapaz Esse daí é o planejamento Pro episódio que vem Espero que vocês tenham curtido O episódio de hoje Peço desculpa Pela travada Que deu ali na outra partida Mas é isso No final das contas Deu tudo certo Eu espero que vocês tenham Se divertido Espero que vocês tenham gostado Não esquece de continuar Me deixando dicas aqui De contratação Pro Tottenham, tá? Porque daqui a pouco Acho que a gente chega Na janela de transferência Talvez Do meio do ano Que não vai ser meio do ano Vai ser começo do ano Mas é metade da nossa temporada É isso que eu queria falar Então continue deixando dicas aí Que suas dicas vão ser Extremamente importantes Tá bom? Então é isso, rapaziada Muito obrigado Valeuzaço pela sua presença Eu espero que vocês tenham gostado Espero que vocês tenham curtido Eu vou ficando por aqui Eu sou o Matheus E eu Fui Fui Eu sou o Matheus Tchau 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 Tchau